Pessoal, notícia muito urgente. Janja sai pelos fundos em hotel, mas manifestantes reconhecem e gritam bruxa. Então, com a popularidade do governo Lula em baixa e Janja fazendo papel de primeira-ministra no Rio Grande do Sul, ela já foi chamada de Michelle e agora de bandida e bruxa. A esposa do presidente Lula tentou se esconder e sair pela porta dos fundos do hotel, mas logo foi reconhecida. A esposa do presidente Lula está no Rio Grande do Sul. Bruxa! 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 Tietezada sem vergonha! Vocês são lixo! 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 Vocês todos são lixo! 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 Lixo aíata! Vocês são... Pelo amor de Deus! Isso aí é só. Gente, a gente está pior classe. Vamos embora, eles não merecem nada.